Oi, tudo bem com você? Mais um vídeo cozinhando com a Jaque! Gente, a receitinha de hoje é uma receitinha muito, muito gostosa e fácil de fazer, que é uma torta de bolacha que eu aprendi com a minha mãe, a Cresci, que já tá lá no céu, minha maravilhosa mãe, maravilhosa mesmo! E em homenagem a ela, eu quero passar essa receita aí pra vocês, gente, é muito gostosa e muito fácil mesmo de fazer, é a minha torta de bolacha preferida, eu sempre faço aqui na minha casa e também é mais uma receitinha ideia aí pra você fazer na sua festa. Então é isso, vamos lá ver comigo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então é isso, se você não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, se você gostou do vídeo, deixa um like aí pra mim, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!